E aí, Sucuri aqui, tamo aí de volta pra mais um Estranhos e Doidos GTA V, velho. Essa série aqui que é Sensors and Now, vamo que vamo? Sim, e aí, você viu me incrível hoje em dia? Sim, Trevor Filos, mas eu perguntei se você quiser uma foto dele. Oh, espera, espera, não ele não era na sala de meninas? Não, não. Oh, pera, eu tenho que dizer isso, isso é incrível. Ah, crap, isso me deu. Mano, você não vai acreditar nisso, eles querem fazer uma série de realidade sobre mim. Sim, é verdade, cara. Eu vou ser grande, eu vou ser enorme, certo? É tudo sobre a vida incrível que eu tive, né? Ah, bom. Sim, poe! Sim, sim, poe! Except, você sabe, quando eu estou fazendo isso, eu vou fazer alguém para você ter um shots de me? Não, eu estou bem com isso, cara. Oh, come on, cara, cara. Come on, homie. All right, olha, se você for a chance, não é, não é, ok? Oh, e o que eu vou fazer é eu vou enviar você a lista de nomes e alguns links para você ver quem eles são. Right? Yeah, ou seja, tudo bem, tudo bem. Excelente. Yeah. E, eu prometo, a família não me muda um pouco. Esse maluco é pirado, piradaço das ideias, mano. Beleza, vamos aguardar ele mandar a localização para a gente aí. A gente já volta de lá. Beleza, o Beverly mandou aqui a localização. E aí, mano, ouvi uns boatos no submundo das fofocas das celebridades. Estou vendo uma boa oportunidade de fazer uma grana, de verdade. Mandei aos locais, me liga quando tiver chegado. E aí, tipo, para a gente mais... Hey, yo, o que está acontecendo? Nosso amigo Poppy Mitchell foi encontrado em uma corrida de velocidade com os policiais! Como, como agora, mano? Aparentemente, ela está perdida! Vá atrás deles! Vá ver se você puder pegar uma peça de ela se derrubar! Eu acho que é ela! Vamos ver se a mina é boa de fuga, vamos ver, vamos ver! Isso é GTA, velho! Clássica fuga da polícia! A polícia está meio fraquinha, mas já dava para ter rodado ela aí, hein? Para a verdade! Nossa Senhora! Caraca, esse dia foi louco, hein, zon! Caraca, a mina não andou muito agora, hein? Caraca, a mina não andou muito agora, hein? Caraca! 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 Caraca, caraca! 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 Eu vou ficar comia! Eu vou ficar comia! E ainda, seolly! Vá! E dor foi para ela! Fale! Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo Isso está acontecendo, põe do carro Mas eu estou com medo Você tem que me descanso Você tem que me descanso Aqui, lá Aqui, lá Aqui, lá Aqui, lá Aqui, lá Aqui, lá Você está comendo isso É isso aí Como eu fiz? Oh, sim, bem Ah, que viagem, mano. Já era. Rodou. Esse dia foi louco pra ela. Pô, bateu logo nessa árvore, mano. Que fita, né? Beleza, paparazzi e o chique concluídos. Vamos pro próximo? É isso. Belezura, mandando a gente tirar uma foto lá do telhado, né? Eu tenho um cão de cabalho, mindless passion, purple plunder, endless panic, o que você quiser. Maravilhoso. Eu vou levar tudo. Ok. Eu estou em férias. Eu quero dizer, aparte de algumas fotos fotos com orfãs e criação, mas, tipo, eu posso fazer isso em um coma. Eles realmente são o mesmo, o mundo todo, sabe? Ok, dê-me um segundo. Então, tipo, em Inglaterra, minha ajuda seria totalmente fazer isso para mim, mas eles são, tipo, super assustados de ser arrestado e totalmente inelievavelmente. Caramba, mano. Como que esse cara me viu aqui, velho? E aí, que dó, cara. Olha o gatinho. Corre, gatinho. Corre, gatinho. Corre, cachorrinho. Corre. Corre também. Que bonitinho, mano. Corre, cachorrada. Corre. Corre. Olha lá, que da hora, mano. É isso, cadê o cara? Não vai me ligar, não, mano. Deu bom? Mandou mensagem? Não vai me ligar, mano. Certo. Missão concluída. Paparazzi Back Reel. Manos, foi isso. Vocês curtiram aí? Estão curtindo as séries estranhas e doidos? Estão trazendo todos aí. Está da hora, né? É isso. Até o próximo. Falou. Valeu!